Começa, Amaral na voz, bate volta DJ quando você quiser, assorta a nóis, aperta o play, vai que vai Amaral e Jota que vai se infetar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E é o Amaral que ataque e o Jota responder, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Esse é o J, meu mano, cê é fraco, essa vida é minha frente, cê é um cabaço, meu mano, cê não aguenta olhos no meu olho, mano, cê não aguenta nos meus braços, cê é o J, meu mano, porque eu nunca te vi, cê é o J, cê não é o CJ, não tenho medo, cê não é MC, mano, cê é muito fraco, meu parça, só arrimar é sem graça, Pode paquessar o quanto eu gosto, meu mano, não sei quando que acaba, é, o que eu sem graça é você, cê quer se fuder, cê quer fazer uma rima na batida, só que infelizmente não vale a vida, porque cê fala muita coisa, mas no final de tudo, suas palavras, tudo vendida, vencida, será que cê vale isso, não sei, por isso para na lixeira, cê queria fazer o corre inteiro, eu saí correndo e nadando, cê tava só na naceira, nem sei, na cabeceira da cama pensando e sonhando, o que cê ia fazer, Só que cê trombou de frente com o trem, hoje cê tá parado, cê sabe quem vai se fuder Não, você, eu, mano, cê não é um trem, mano, cê é um J, mano, pra mim cê não anda bem Cê tá ligado, meu mano, falou que eu não tenho valor, só que cê não decidi isso, meu mano, pra mim cê não é cantor Não, 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 cê não aguento de frente, segue infelizmente, cê nem caixa com essa caixa, não, não, só o trem, o trem é o meu bonde, cê tá ligado, aqui é o tapa na cara da mídia Cê se suicida quando cê dropa aqui nesse beat, não tem limite, você tá pique vivo, não pagou, então eu cortei o seu limite Tenha seu bonde, meu mano, só que eu nem te conheço, tenha seu bem, pode pá que eu não tenho preço, meu mano, sabe, desculpa, só que eu seguro na minha luta Mano, cê não é o bonde, cê não é meu truto Yeah, 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 eu tô vendo você lutando, tô vendo você apanhando, cê tá chorando, eu tô vendo você correndo, você panguando, eu tô vendo você chorando, você sangrando, sua peita vermelha Cê tá ligado, J, vai ter que bater e hoje não vai dar por cê, mano, eu vou ser legal, eu vou chamar o Samu pra vir buscar você Pra quem não dormiu, hora de votar, tá na mão de vocês, oi? O DJ tá moscando aí, ó Caramba esse beat aí, ó, mas tá bom, acontece Aí, vocês ouviram, vocês já sabem como é que funciona pela ordem, barulho para a Amaral Barulho para a J, o A0J DJ A torcida tá brava, fi, presta atenção Terminou, volta, a J tá na voz Vai que vai, solta nóis Vai que vai, tá pra cá, vai Bata esse cara no treco Bata esse cara no treco Bata esse cara no treco Mais alto, mais alto, bata esse cara no treco Bata esse cara no treco Bata esse cara no treco Hoje eu vou ter que bater, vou ter que enterrar, vou ter que fazer o serviço completo Cê tá ligado que eu tô pra matar, tô pra te ensinar Sabe que eu sou o favor, dou papo reto Nunca vou dar papo torto Porque cê tá ligado que cê fala matraca Aqui não é papo torto, aqui é minha linha reta É a bala direta bem na sua cara Será que cê vai peitar comigo? Porque você corre perigo Infelizmente você tá ligado que bate de frente J é seu inimigo, não sou amigo Sabe por que que agora você brinca na saída Você trombou de frente com essa rua Com o seu papo torto, cê ficou sem saída Não, fica sem saída, meu mano Minha saída é o rap Cê não sabe, meu mano, qual que é a situação Porque o rap foi minha saída, meu mano Quando eu tava perdendo, pensando em depressão Só que cê não sabe como é a minha vência, meu mano Minha coerência, cê não sabe qual que é Por isso cê não pode falar nada, meu mano Pra mim você é só um zero Falou que a bala vai direto na minha testa, meu mano Só que como assim? Me explica como é que sua rima não é uma bala, meu mano Cê tá tão ruim Cê é muito fraco, meu mano Cala a boca, cê é mulher que sabe Cê não vai no free Você acha que faz track Mas cê não é MC Vai dançar, vai me ouvir Eu quero você agredir Vou matar esse cara E no final cês todo perde vida Não vai pedir bis, meu mano Sabe que agora cê entra conflito Tá rimando com o cara Porque, porra, ele é seu amigo Se ele, tá ligado Ele não é seu amigo, meu mano Rima pra ele, já que ele é dançarino Por que cê tá tirando o cara Ele é meu parceiro Ele tá dançando enquanto eu rimo Tá ligado Que nós é verdadeiro Nós é freestyle Cê sabe, esse eu é o primo Sabe por que ele é o meu parceiro Cê tá ligado, meu mano Agora você me acompanha, mano Eu tô fazendo hip hop Eu quero dinheiro Eu quero vadia Eu quero quem me acompanha Cê que é vadia, meu mano Só que tá ligado Que você é fuma Cê que é vadia, meu mano Ele não tem cara de uma Desculpa te dizer Eu acabei com o seu sonho Cê não tem dinheiro, mulher e nem fama Desculpa Ai, 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 ai Papi, mano Caralho Papi furado Aê Vocês ouviram, acontece Sempre tem, né Tá na mão de vocês Vocês ouviram Vocês já sabem como é que funciona Barulho para Amaral Barulho para Jota Jota tá na próxima Vou nem pedir barulho Já sabe